O plano A gente vai fugir de volta pra cá no final de semana Os aliados Eva, eu tô precisando da sua ajuda Ai, que bom Alice e a Carla vão vir pra cá Sério mesmo? Elas querem vir A fuga Os obstáculos Cala! Vem logo, Alice Viu? É, nem doeu E o imprevisto Hoje, sete da noite Rebelde Vem logo, Alice